Olá, amigos da história, estou de volta. Pense em um homem que gostava de uma mulata, então multiplique por mil. Este foi Sargentelli. Embora não muito conhecido pela grande mídia, Sargentelli teve grande importância na música brasileira. Acompanhado então por lindas mulatas, ele encantou o palco por onde passou. E este o vídeo de hoje, quem foi Sargentelli? Ah, obrigado pela grande quantidade de inscritos que o canal está tendo. Eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos para a história. Os anos 80, a gloriosa fase da nossa música popular. Vamos abrir, meus irmãos, mais casas de samba, vamos dar mais oportunidade a músicos e cantores. Viva, meus irmãos, a música popular brasileira! Aldo Sargentelli, sambista, radialista, apresentador de televisão, empresário e mulatólogo, outra de suas invenções. Ele era apaixonado pelo país e ajudou então a difundir o samba e a cultura brasileira em shows de mulatas que organizava aqui no Brasil e no exterior. Carioca da Lapa, Sargentelli nasceu em 8 de dezembro de 1924 e foi criado pela mãe, Maria Amélia Sargentelli. O menino teve pouco contato com o pai, Leopoldo de Azevedo Babo, irmão então do compositor e radialista Lamartine Babo, que abandonou sua mãe e nunca registrou como filho. Desde criança, o pequeno Oswaldo já demonstrava o dom para trabalhar com a voz e apresentava então em festinhas nas escolas onde estudava. Na década de 1940, então, foi com um casal de tios que trabalhava em um teatro a São Paulo e ao assistir então a ópera Viveri com o tenor italiano Tito Ischipia, decidiu que deveria então ser cantor. Tentou então a sorte no programa de calouros de Ari Barroso, na Rádio Cruzeiro do Sul, obtendo então primeiro lugar na competição. A carreira de cantor, porém, não foi adiante e Sargentelli tentou então a vida em outras áreas. Formou-se em contabilidade e trabalhou na aeronáutica e na ultragás. Mas a paixão pela música e pela comunicação acabou falando mais alto. Assim, em 1948, Oswaldo Sargentelli estreou então como locutor de rádio Clube do Brasil, chamando atenção por sua inconfundível voz grave e locução límpida. Em 1953, ele transferiu-se para a Rádio Mauá, onde também iniciava a carreira de Silvio Santos e comandou então o programa Viva Meu Samba. Também trabalhou na Rádio Guanabara e foi locutor esportivo na Rádio Nacional. Já no ano de 57, Oswaldo Sargentelli estreou então na televisão, comandando diversas atrações, com destaque para Preto no Branco, entre 1957 e 1964, exibido então na TV Rio e considerado o mais importante programa de entrevistas da época. Polêmico e muito crítico, a edição do Globo, de 10 de janeiro de 1964, afirmava que o apresentador se tornava então conhecido pelo modo aterrorizante com que interpelava os entrevistados. Com o regime militar então de 1964, Sargentelli foi proibido de trabalhar na TV e no rádio. O regime militar acabou então produzindo uma guinada na vida de Sargentelli, sem muitas opções para então continuar a carreira. Ele teve então a ideia de produzir shows de samba com lindas mulatas no Rio de Janeiro. O sucesso foi estrondoso, foi tanto que ele logo passou a organizar espetáculos em São Paulo e mais tarde no exterior. Em 1969, Sargentelli inaugurou também sua primeira casa de espetáculos, a Sambão, em Copacabana, na Zona Sul, tornando-se a mais badalada da época. No ano seguinte, então em parceria com o empresário Ricardo Amaral, ele abriu então a sucata, onde os shows das mulatas que atraíam então muitos turistas, garantiram então mais de dois anos de casa lotada, quase que diariamente. Em 1973, foi a vez então da boate Oba-Oba, em Ipanema. No entanto, a ligação de Sargentelli com o samba começara muito antes das lindas mulatas, ainda na juventude. Há sido o frequentador dos botequins da Tijuca e Vila Isabel, na Zona Norte Carioca, era então boêmio e inveterado. E por influência então do tio Lamartine, convivia então com sambistas como Jamelão, Monsuelo, Menezes, Elisete Cardoso e outros. E muitos dos amigos que teve ao longo da vida eram então, de alguma forma, envolvidos com escolas de samba e blocos. Também os programas que comandou tinham como espinha dorsal a música brasileira. Suas teses e chavões, as expressões que criou e popularizou, eram escolhidas do falatório do povo, dizia. No auge do sucesso, Oswaldo Sargentelli chegou a ter em seus shows 40 mulatas contratadas, como Adele Fátima, Solange Couto e dentre tantas outras. As moças possuíam então um esquema rígido de trabalho. Elas não podiam ter contato com o público, nem se envolver em incidentes ou brigas dentro ou fora da boate em que trabalhavam. As preocupações adotadas, no entanto, não impediram que Sargentelli fosse acusado de facilitar a prostituição, o que sempre negou. Em entrevista publicada então em 26 de abril de 75, ele falou sobre a questão, afirmando que ser profissional era não ter contato com o público. Dizia então Sargentelli, o cliente pode mandar um bilhete para a mulata, mas se ela apanhar o papel, é demitida. Se o garçom for usado para entregar ela, os dois serão demitidos. Estes são os meus princípios e deles não abro mão. Acredito que Sargentelli era igual o Chacrinha. Ele queria então as mulatas só para ele. Mas com todo respeito, eu acho muita areia para o caminhão de Sargentelli. Sargentelli foi casado três vezes. A primeira com Lúcia por oito anos, a segunda com Vera por onze anos e a terceira com Amaury por treze anos. Foi pai de sete filhos e desde 1978 estava solteiro e tinha planos de abrir em parceria com o empresário Ricardo Amaral uma boate no mesmo local onde funcionava a antiga sucata na Lagoa. Ironicamente, Sargentelli apresentou problemas cardíacos justamente quando foi convidado para fazer uma participação especial na telenovela O Clone em 2002. Ele então seria um dos frequentadores do bar de Dona Jura, personagem da atriz Solange Couto. Era uma maneira então de manejar Sargentelli, responsável por ter revelado Solange Couto como uma das mulatas dos shows de suas casas noturnas. No entanto, poucos minutos após ter gravado sua participação na telenovela, o apresentador começou a passar mal, sendo socorrido por uma equipe de médicos da TV Globo e internado às pressas no Hospital Barrador, no Rio de Janeiro. Infelizmente, Sargentelli faleceu no dia 13 de abril de 2002, aos 78 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Sargentelli se autodefinia como mulatólogo. Ele foi um dos grandes ícones da história do samba no Brasil. Na data de seu aniversário é comemorado o Dia da Mulata. Trechos de Sargentelli e seu show de mulatas na boate Oba-Oba podem ser vistos no filme de 1977, As Granfinas e o Camelô. Em 1988, Sargentelli foi homenageado como enredo pela escola de samba paulista a Guia de Ouro, que na época disputava o grupo especial, alcançando então a décima posição. Em 1999, Sargentelli foi também o enredo da Unidos da Vila Isabel, que na época disputava o grupo de acesso A do Carnaval do Rio de Janeiro. O enredo era Sargentelli, lenda viva do Ziringuindu. Esta foi a história de Sargentelli, o sambista das mil mulatas. E você, conhecia o Sargentelli? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber? Ah, muito obrigado pela grande quantidade de visualizações que o canal está tendo. Muito obrigado por compartilhar este vídeo. Obrigado pela companhia. Você já sabe, não é? Estou indo embora. Mas eu voltarei! Ah, na descrição abaixo deixarei um link onde você vai poder conferir nossa biblioteca de livros. Ficarei muito feliz com sua compra, pois assim você está adquirindo conhecimentos e contribuindo para a manutenção do canal. Vá lá e confira! Muito obrigado! 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 Obrigado!